Olá Bruno, isto é a animação da Butterfly no Infestation, cortaste? Vai ver outra vez, tão bom, tão bom que é blé, olha... Play in slow motion, play in slow motion. Ya, depois mete em slow motion, olha, Butterfly Knife... Que é isso de federes? Tão bom que é blé, olha... Play in slow motion, play in slow motion... E aí Então, para depois... ... ... E aí